Vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa que a gente vai fazer pra Eloá aqui em casa. Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui do canal Família Araújo e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa que a gente vai fazer pra Eloá aqui em casa. Tem até decoração da Minnie, que o Sarah é fã da Minnie. Vem a visita dos familiares e amigos nossos, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Bem, a mamãe tá ali nervosa, a mamãe já tá arrumada, né? E olha aqui a priminha de Eloá, como tá bonita. Vem lá. E oi. Oi. Essa aqui é a dona Sônia. Oi, boa tarde. Deixa ela ver agora. Deixa ela ver agora. Olha a princesa aí. Ela já tá pronta pra festinha. Olha que vestido de Cecília, que bonito. E essa aqui é a Sofia, também tá linda. E a Sarah tá fazendo o que é no vaso, Sônia. Ah tá, ela tá maquiando tua amiguinha, né? A prima dela. E agora eu vou mostrar um pouquinho da decoração pra vocês. Vamos lá, né? Mostrar daqui de cima. Olha ali, pessoal. Vou filmar pertinho pra vocês. Vamos lá. Ah, já não chegou o pessoal, gente. Olha aqui, ó. A decoração da festa. A gente botou o ventilador pra não ficar com calor. A decoração... Olha o bolo, pessoal. Ele é três andares, mas a parte do bolo é só uma. Só não sei qual é daqui. A decoração... Os balões... Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os doces, beleza? Mostrar agora, vou virar a câmera. Então, olha só. Esse aqui parece um mini bolo da Minnie. Agora eu vou mostrar. Olha aqui, pessoal. Dá vontade de comer, galera. Quero comer. Isso aqui é ok. Vamos abrir pra ver. Ih, está fechado, galera. Meu Deus, como é que abre isso? Está tudo lacrado. Aqui são esses salgados, galera. Na hora que abrir eu vou mostrar pra vocês, beleza? Por enquanto só tem um docinho aqui mesmo. Aí vai chegar um pula-pula. Vai chegar uma máquina de fazer crepe. E... Vai chegar os familiares que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos esperar. Então, pessoal, as meninas estão aqui só esperando as visitas chegarem. Ela está muito bonita com esse vestido. Cadê a tua roupa, Sara? Mostra aí. Eita! Está de lilás hoje. Vai pra rua não, certo, minha? A outra. Está aí no carro. Nossa, princesa. Está faltando quem chegar. Julinha, né? Então vai lá. Está faltando o Julinha chegar. Está faltando Sabrina, Maria. É Júlia? É Júlia? Eu acho que não. Então vamos esperar, galera. Olha a dona Sânia ali, ó. Vamos esperar chegar. Que bonita fashion, gente. Amanda de Araújo com o som de líder e torcida. Já tira a foto dela? Tirei foto de ninguém. Vamos lá tirar a foto. Vamos tirar a foto. Bota a coroa pra gente ver. Não, já tirar a foto pro vídeo. Eita, olha a coroa. Olha a... Bota a coroa aí pra gente ver. Não, é filho, é filho. Menin... Eita, amor, lindo. Vamos tirar a foto já? Tirar a foto que é bom que já fica tranquilo. Aqui o vovô de Sara, de Eloá, seu Gerardo. A Sara já está pulando já no Pula Pula. Com sua priminha. Ai, olha, dá pra atuar se pular, pula, né, Sara? Dá. Vai lá, vai lá. Vai sair? Pula aí, pula aí. Eita. Grandão esse aí, né, ó? Cabe ideia de tu aí. Não, mas se sair, não tem problema, né? Só se tu ficar muito na boa, né? Vai. Vai, pula. Vai pro meio. E Sara já tá brincando com as priminhas na piscina de bolinha. Ai, eu já tô aqui. Sofia dormiu. Pai, isso aqui cai? Cai não, né, pai? É pra pular. É pra pular. Então, Eloá, é hora dos parabéns, Eloá. Vamos lá? Ah, já tá todo mundo aqui, ó. Ó, Juju aqui. Sara tá lá bagunçando com a Livinha, Maria, a Renata aqui, a Eri. Vamos cantar parabéns aí pra Eloá. As veinha conversando. Parabéns a você, nessa data querida. É pra pular. É vida. É B, é B, é B, é B, é B, é B. É ói, é ói, é ói, é ói, é ói. A, C, E, S, A, E, S. Música Sobra! E aí! Aê, 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 aê! Nossa! É infinito! Nossa, eu não! Essa não termina, pessoal! Aê, aê! Então, pessoal, a festinha de Léo acabou, né, Léo? Eu tô aqui com o meu amigo Léo, tá aqui assistindo. E o que tu acha da tua festinha, pirulitinha? A Lívia tá pintando aqui. Cadê Lívia? A Lívia! Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, da festinha. E vão pedir o like, menina? Desculpa! E aí, pessoal? Ai, meu Deus! Olha o like aí, senhora! E aí, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram, leu o like, leu o like, leu o like, e se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto